Salve rapaziada, tamo junto, se inscreve no canal do Fabão, mais um desafio de hoje, tá bem bacana o desafio, né? Peço pra você se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações e sigam a gente, curta nossos vídeos que tá muito bacana. É isso aí rapaziada, tamo junto e aproveita o desafio. Começando o chute, em busca da glória. Olha aí mano, passou perto, hein? É, o primeiro chute foi quase. Quase acertou. Errou! Segundo chute, mesmo jeito quase. Lembrando, quem está no canal, acompanha aí nosso vídeo e bora lá. Quem tá acompanhando agora recentemente, se inscreva no canal. Quase acertou aí, ó. Faltou inscrição, por isso que ele não acertou. Olha galera, com a bússia do Rogério Sene. Não sou grafada ainda. Agora é a sorte. O Rogério Sene na área agora, hein? É, tá mais pra goleira essa daí, né? Ele é melhor no gol. É pessoal, ação do Rogério Sene. Só sorte o Rogério Sene, né? Porque esse é um cara batido de falta. E eu não sou Rogério Sene. Pra mim não deu sorte. Opa! Acertou? Não sei, ficou duvidoso. Errou! É, Fábio, camisa 8. É. É, acho que só pra mim dar sorte, pra mim, é só camisa 8. Só camisa 8. Você devia ter ido com ela hoje. É, se você já assistiu com ela, acho que tinha dado mais sorte. Deu bom no desafio passado, aí desse desafio de agora, eu vi camisa 1. É, camisa 1. Não saiu nada. Não saiu nada. É camisa 1, ele foi pro gol. Sim, é. Tem mais pra goleiro. Opa! Opa! Golaço! Esse foi um último golaço. É, existe o golaço por cima do goleiro. Ó! Agora existe o golaço de cobertura na trave. Isso é incrível, né? Que golaço! Rapaz, esse em câmera lendo vai ficar show. Mais eu! É, parece que o Fabão hoje tá com azar, hein? Hoje parece que deu uma falhada, né? Mas, Josué vai ser copinha hoje. E eu tô torcendo pro Josué. Ah, eu não sei, né? Vai que tem chance de virar o jogo, né? Não, mas eu quero que você ganhe hoje. Tem muita surpresa, né? Aí pela frente. Vamos lá, mais um. Não, 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 não. Último chute, hein? Errou! Um pouquinho mais forte. É, mais ou menos, né? É só dez pontinhos, só dez pontinhos. Errou! Estou descalibrado hoje. Tá sem calibragem hoje. Vai, Fabio, ainda tem chance de ganhar. Só fiz dez pontos. Ainda tem possibilidade de alcançar os dez. Outro pra passar também. Vai, Fabio, ainda tem chance, hein? Pera lá, vamos ver. Passou perto, hein? Quarto chute. Quarto chute agora, vamos ver. Saiu, saiu, saiu. Quase. Bora lá, Fabio, acerta isso, hein? É o último. Não acertou. Que pena, que pena. Cacá hoje enfraqueceu. Vai, Ju. É, ganhou do Fabão. O Fabão hoje está descalibrado. Não está no bom dia. Hoje não está no bom dia, né? Pro Cacá. Vai. É, o Cacá no jogo passado, deu bom, né? Agora, nesse jogo de agora, ó. Deu ruim. Ruim, ruim. Vamos lá, mais um, hein? Girou perna de pau. É. Mais cinco chutes meus agora, hein? É. Mais chance de acertar. Ui, quase acertar atrás. Cara, ia sair cinco pontos sem querer na praga ali, ó. É. Sorte que eu enri. Vamos lá, mais um chute agora, hein? Errou. Bora lá, aumenta a vantagem. Mais um chute agora. Vai, eu tô fazendo ali. Vai, Ju. Manda brasa, vai lá. Vamos lá, mais um. Oh, meu Deus. Tá certinho do vizinho. Vai lá, bora lá. Mais última chance. Vamos ver. Vai lá, bora lá.